Oi divas e divas, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, o vídeo é tutorial de maquiagem para o carnaval que está chegando, não é mesmo? Se você não tem fantasia, na verdade não é um vídeo de fantasia, é um vídeo de maquiagem Mas acredito que com essa make você consiga improvisar bastante fantasia Colocar tipo de unicórnio, você faz só essa maquiagem e coloca o chifrinho Eu acho que fica bem legal, super combina Então você coloca o chifrinho e já fica uma fantasia Ou então você só coloca uma pedrinha na testa, finge que você é uma sereia, tá? Ó, que chique Mas então essa make é bem simples, bem fácil, vocês vão ver que é mega fácil de fazer E fica super legal para o carnaval porque tem muito brilho Então, se você quer saber como faz a make, bora lá pro vídeo Então vou começar, gente, aqui ó, colocando um durex aqui no meu olho Aí depois a gente vem com um pincel fofinho, ó Bem fofinho, esse aqui tá um pouco sujo, mas vai ter que ser esse daqui mesmo Eu vou pegar um marrom Vou pegar um marronzinho, esse marrom aqui mesmo, ó Que eu dei na palheta, que é escuro, um marrom escuro E a gente vai passar no côncavo Então vamos passar no côncavo, né? Ó Eu gosto sempre de colocar essa fitinha aqui que é pra fazer a marcação, né? O finalzinho assim, que eu acho que fica legal Que eu não consigo fazer ainda sozinha Então eu vou marcar bem o côncavo, bem esfumado, ó Tá vendo que tá bem esfumadinho E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar um pincel de pálpebra mesmo, ó De passar na pálpebra Nossa, meus pincel tá tudo sujo Porque eu tô fazendo maquiagem a semana inteira Mas eu vou pegar ele e vou pegar um tom azulado Vou pegar um tom azulado Que no caso vai ser esse daqui, ó Ele é opaco, tá? Ele não tem brilho, eu acho É, ele é opaco, não tem brilho Só que antes eu vou passar um primer no... na minha pálpebra Pra ver se fixa melhor, né? Mas é só um pouquinho, ó Bem pouquinho no meu dedo mesmo Bem pouco E eu vou passar na minha pálpebra Aí agora eu venho com o pincel Com o azul E passo Aqui, ó Bem aqui Bem na pálpebra mesmo, né? Porque depois a gente vai encher isso daqui do quê? De glitter Essa maquiagem é a maquiagem mais fácil que você vai ver na sua vida Pro carnaval Tá vendo? E agora vamos fazer o quê? Esfumar isso tudo, ó Bom, depois que você esfumou tudo Agora a gente vai fazer o quê? Colocar o glitter O bendito Bom Pra fixar Eu gosto de utilizar essa minha paleta Essa minha paleta, ela parece que tem muito brilho Mas ela não tem tanto brilho assim na hora que você coloca Então eu uso ela como um fixador de brilho, tá? Ela fixa bastante e é super boa e dura Se você não tiver uma dessas, você pode utilizar cola de escola mesmo Você pega um pouquinho da cola e um pouquinho de água Mistura e passa na pálpebra Espera só um pouquinho ela secar Bem pouquinho mesmo E depois você cola o glitter Que depois se ela tiver branca, ela vai secar, vai ficar transparente E fica bem legal também Bom, o glitter que eu vou usar é esse da Jasmine Tá? Ele é um azul Esse é... Eu não sei se tem cor dele Não tem nome aqui não, gente Mas... Eu comprei quando eu morava em Campinas E quando eu fiz o curso de maquiagem Faz muito tempo Então eu vou usar ele como glitter Então vamos fazer o quê? Eu vou pegar uma tonalidade azul dessa paleta aqui Que no caso vai ser esse daqui, né? Eu vou pegar e vou passar em toda a minha pálpebra Pra poder fixar, né? O brilho Então, ó Vocês vão ver que não tem muito brilho Apesar que esse daqui até que tá ficando, né? Ó, com bastante glitter Vou passar em toda a minha pálpebra Que eu quero com bastante glitter Na hora que eu jogar o glitter mesmo Vocês vão ver a diferença E que lindo que é o glitter que eu tenho aqui Ó, agora eu vou colocar o glitter Olha a diferença que vai dar Olha, gente Que tiro esse brilho Tem alguma coisa preta aqui nele Eu acho que é cola de cílios E pronto Basicamente tá pronto O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar isso Porque a gente vai fazer a parte de baixo do olho Porque o segredo da make é É o glitter Muito glitter Então a gente vai fazer a parte de baixo Olha isso Olha que glitter É a maquiagem mais fácil que tem E você vai arrasar no carnaval Se você não tem fantasia nada Taca glitter na cara Porque, ó Agora a gente vai fazer a parte de baixo Só que a parte de baixo O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer a pele Porque eu vou fazer o corretivo Tudo certinho, né? Então primeiro eu vou fazer o olho de cá E daqui a pouco eu venho Continuar a maquiagem com vocês Pronto, voltei Agora eu vou passar o corretivo Então aqui, ó Nas minhas olheiras Que ainda eu não tenho muito, né? Eu tenho que aproveitar Porque isso não é minha olheira Quero ver quando eu tiver meu filho Como que vai ser isso daqui Vamos ter que comprar uma marca boa De corretivo pra Tampar tudo isso, né? Então eu passo o corretivo E depois eu venho com o dedo mesmo Verifique se o seu dedo não tá Sujo de glitter Porque a inteligente que um dia foi Fazer isso tá tudo sujo O meu dedo tá sujo de glitter Eu vou limpar Ó, eu vou limpando Eu vou dando batidinhas assim, ó Pra ir espalhando o produto Bom, gente Depois do corretivo Eu venho com a base E vou passando aqui em todo o meu rosto Eu já vou fazer a pele já Pra gente finalizar o olho Porque falta só uma partezinha aqui embaixo, tá? Bom, agora a gente vai fazer a parte de baixo dos olhos Eu quero passar Aqui no meu... Gente, nos meus cílios inferiores, tá? Aqui, ó Glitter também Porque eu acho que vai dar um efeito bem legal Então eu vou pegar aquela paletinha de brilho E vou colocar brilho aqui Você pode pegar cola Se você não tiver essa paleta Ou não tiver algum fixador de glitter, né? No caso E agora eu venho com o glitter E deposito aí Onde eu coloquei Esse... Esse fixador, tá bom? Gente, olha que efeito Que lindo Eu amei E eu super vou usar no carnaval Se eu for sair no carnaval Porque eu nem sei A situação, o jeito que tá Nem sei se eu vou sair no carnaval Olha Ficou legal, né? Agora eu vou fazer do outro lado Bom, agora é a hora dos cílios postiços Os cílios postiços Dá toda a diferença na make E eu amo Eu vou usar um aqui Que eu já tinha usado Eu sempre uso ele Ele tá até com um pouco de glitter de outra cor Porque eu fiz outra make, né? Em breve vai no canal também Se não for antes dessa Mas eu vou colocar os cílios aqui É uma luta pra colocar esses cílios Toda vez Ai, 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 ai Olha a diferença que dá Com os cílios, querida Olha isso Lindo, né? Vou pôr do outro lado E depois eu termino a make com você Bom, gente Depois que eu coloquei os cílios Eu vou passar a máscara de cílios Aqui nos meus cílios de baixo Porque eu tenho bastante cílios embaixo E eu acho que E eu acho que deixa um efeito bem legal também Eu tô amando essa make Agora eu vou fazer uns contornos Aqui no nariz, né? Aqui na bochecha Porque tá sem nada mesmo E agora a gente passa iluminador Mas a Jéssica aqui não tem um iluminador Na verdade eu queria um bronzer, né? Mas eu não tenho Então eu vou passar um que eu tenho aqui E eu vou fazer só aqui no nariz Uma pontinha E aqui, ó Um pontinho de... Tipo um pontinho de exclamação E aqui também, ó E a sua make está pronta Agora o batom Ele é um pouco mais... Tipo assim É... Pro carnaval Eu apostaria em alguma coisa... Eu apostaria em alguma coisa metálica Por exemplo O nude E a gente vai colocar sombra metálica Mas você pode colocar também o batom azul Que fica bem legal, né? É carnaval Você pode tudo Como eu não tenho batom metálico Eu vou passar um gloss E vou colocar sombra dourada Meio marronzinho claro Vamos ver o que podemos colocar Eu vou optar por colocar essa daqui Eu não sei se vai ficar boa Qualquer coisa a gente tira, né? Mas vamos ver o que vai dar isso Sinceramente, eu amei essa sombra como batom Ah, eu achei que ficou bem legal Super combinou com carnaval E com a make Se você quiser incrementar alguma coisa Você pega... Eu tenho umas pedrinhas aqui, ó De roupa Você coloca aqui, ó Na sua... Testa Você pode colar com cílios postiço Tá? Com cola de cílios postiço E eu achei que ficou bem legal Dá pra você arrasar no carnaval Se você não tem dinheiro pra comprar Uma fantasia Ou se você não tem dinheiro pra pagar uma maquiagem, né? Eu acho que é bem fácil Isso daqui não tem segredo nenhum Vocês conseguem fazer super fácil Em casa Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês reproduzirem essa make no carnaval Me marca lá no Instagram, tá bom? Que eu vou postar lá E eu vou ficar muito feliz se você quiser Deixa seu like Se você gostou da make Se você usaria ou não, tá? Comenta aqui embaixo Não se esquece de se inscrever no meu canal E de me seguir nas redes sociais Tá aparecendo aqui pra vocês Que na verdade É só o Instagram que eu tô mexendo no momento Mas é isso Um beijo pra vocês E tchau Um ótimo carnaval pra todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau